A população reclama que a violência aumentou aqui na região. Aqui ao meu lado está uma das organizadoras do protesto, Manha Miranda, que vai falar sobre isso. Manha, o que vocês estão protestando? O que é que vocês estão pedindo com esse protesto? Olha, a gente está pedindo a polícia civil, a delegacia, a gente já tem a polícia militar, mas é um coxo. E agora a gente precisa da delegacia civil, que é o que faz a investigação. Os crimes aumentaram muito, o tráfico de droga é muito alto e a gente precisa mudar isso, mudar esse quadro. Precisa segurar, são 18 mil pessoas, não tem, tem três policiais, uma população com 18 mil pessoas, mais os turistas. Quer dizer, como que faz? E a ideia é ir para o Ministério Público para pedir a delegacia, já tem um espaço físico. Agora precisa do decreto do governador, senhor Jax Wagner, para que o efetivo possa vir. Desde o ano passado já está pronto o estado, a sede físico, o espaço físico. O espaço físico foi doado por um dos grandes empreendedores do local, que doou o espaço físico. Só que como a justiça não é uma escola, trabalha com armas e outras coisas, a gente precisa do decreto. Só eles podem colocar. Polícia civil, qualquer pessoa para usar arma, precisa da liberação do governo, da Secretaria de Segurança. E como que está a situação do crime aqui em Trancoso? Olha, eu, crítica, crítica. A gente não faz BO em Trancoso, então se a gente for ver de fato não há crime em Trancoso, BO se faz no Arraial. Poucas pessoas vão. Mas na realidade, na prática, a gente deve ter dois a três crimes por dia. Em uma semana, bom, tem suas variáveis, mas em uma semana, dez crimes seguros. Roubo em casa, roubo na praia, em diferente caso social e de lugar. É aqui, é lá, em qualquer lugar e para qualquer um. Obrigada pelas informações e eles prometem, então, o Ribeiro, a fazer essa manifestação todas as quintas-feiras, aqui próximo ao posto da Polícia Militar, até que o governo do estado envie um delegado e uma equipe de polícia civil aqui para o distrito. Foi imagem de Eduardo Querida, manda cura e de Porto Seguro para o alerta total.